E Patinga, no Vale do Aço, é a segunda cidade da região a receber o projeto Fê Comércio na Rua. Teoflotone foi quem abriu as programações, né? Entre as oportunidades, muitos empatinguenses aproveitaram para checar como anda a saúde dos olhos. Ah, isso é sempre bom, né? Isso é sempre bom. A reportagem está aqui, pode balançar. A Jaqueline aproveitou para colocar os exames oftalmológicos em dia. Fez os testes necessários que examinam a pressão ocular e o fundo do olho. Os exames detectam possíveis doenças oculares graves. Saiu daqui com uma receitinha, né? Sim, já saiu com receitinha. Agora é olhar o óculos na rua. Exatamente, já providenciar, né? O projeto é realizado pela Fê Comércio, a Federação do Comércio de Minas Gerais. O evento é para a integração dos comerciantes, prestadores de serviços e sindicatos empresariais. Além dos exames oftalmológicos, será oferecida avaliação nutricional com bioimpedância, que analisa o percentual de gordura, massa e os hábitos alimentares. O que é essa gordura visceral? É essa gordura que está entre os nossos órgãos, tá? A gente não pode deixar acima de 10%, 10%. Por quê? Porque quando ela está alterada, é um indicativo de problema cardiovascular no futuro, tá? Então não pode deixar aumentada e a sua está muito boa. E uma das grandes atrações do evento é a oficina de gastronomia. Aqui, nesta cozinha ampla e equipada, os participantes vão aprender receitas com alimentos que geralmente vão para o lixo, como talos de verdura e cascas de banana. A ideia aqui é aproveitar e evitar o desperdício. Fazer um bife com a casca da banana, né? A casca da banana a gente consegue fazer entre doce, fazer um bife com a casca da banana, nós vamos fazer uma cocada com a casca da melancia, nós vamos fazer um brigadeiro de Europa Nobis. Também vamos trabalhar com receitas regionais, como a canjiquinha, nós vamos fazer um risoto de canjiquinha, nós vamos dar uma roupagem para ela, nós vamos fazer uma galinhada com frango caipira. Então essas são algumas das receitas que nós vamos trabalhar durante essa semana. O projeto Fê Comércio na rua vai até domingo, na região central de Ipatinga. A expectativa é que pelo menos duas mil pessoas passem por aqui nos cinco dias de evento. Essa é a segunda cidade que nós estamos trazendo o projeto, é um projeto piloto, em que nós podemos fazer um trabalho para todas essas, para os nossos empresários, para aqueles nossos funcionários que estão no comércio de bens, serviços e turismo e também para pessoas carentes. Excelente iniciativa, isso é muito bom.